Mais de 300 produtos de higiene e limpeza foram doados para o Lar de Idosos São Francisco de Assis, em Pato Branco. De acordo com a presidente do lar, Leonil de Bonamigo, atualmente 36 idosos são atendidos na casa. Para o lar, representa uma gratificação muito grande estar recebendo esse material, porque ele vem somar nas despesas do dia a dia e que a gente deixa de colocar recursos nossos, que a gente tem poucos recursos e está somando para a limpeza e para a higiene do pessoal deles, que é muito importante para nós. A entrega dos donativos foi realizada pelo Rotary Clube Araucária de Pato Branco. Os produtos foram doados em um dos eventos promovidos pelo clube. A quarta edição do Rotary Rock Day foi realizada no dia 15 de abril. Na ocasião, os participantes contribuíram com o valor de ingresso e com os produtos de higiene e limpeza. O dinheiro arrecadado será destinado aos projetos do clube. Já os produtos de higiene e limpeza foram doados para o Lar de Idosos São Francisco de Assis. O presidente do Rotary Clube Araucária, André Soares, revela que o evento deste ano superou as expectativas. O público participou bastante, a desse ano deu casa cheia, tivemos que parar de vender os ingressos, tanto que no próximo ano vamos estar promovendo ela a um nível maior. Vamos aumentar o local, vai ter mais ingressos disponíveis à venda e sempre esperamos contar com a presença da comunidade, tanto no evento quanto em doações. Mas isso é um bíblio em dia 20h, tanto em diaл de notíso.